Salve galerinha do canal JP Bebidas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein galerinha? Vídeozinho pra vocês aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como conferir as notas das empresas da Coca. Aqui eu tô com agora com a da Coca, com a do Danbev e do Grupo Petrópolis. As notas são bem parecidas, na verdade, mas às vezes algumas pessoas que, principalmente quem tá iniciando, né? Tem um pouco de dificuldade pra receber mercadoria, mas não tem segredo, tá pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, vou tentar mostrar pra vocês detalhadamente aqui. Talvez vocês, vê se vocês entendem. Quem ainda não tem cadastro, tem um pouco de medo de receber mercadoria, se vai ser enganado na hora que o entregador chega, né? Tem que ficar bem esperto, tá pessoal? Tem alguns entregadores que, às vezes, vê que a pessoa não sabe conferir, às vezes vai embora, vai faltando um fardinho de cerveja, né? Vai faltando um fardinho de refrigerante e tudo isso, depois que você assinou a nota, quando você pega, a gente assina a nota. Então, depois que você assinou a nota, não tem como reclamar, tá pessoal? Porque aí, depois você vai reclamar com a empresa, mas a empresa vai ver que a nota, tipo, tem um número da nota, você vai falar, ah, o número da nota, esse número da nota, tá faltando um fardinho de cerveja, mas você assinou, então você perde o direito, tem que tomar bastante cuidado. Porém, não tem segredo, vamos ver pra vocês aqui, o da Ambev, por exemplo, aqui, ó, esse é o da Ambev, tá? Vamos ver aqui, vamos deixar o celular focar bem, pra gente poder ver aqui, ó. Por exemplo, aqui a cerveja original, ó, original lata, é 350 ml, aqui já é a quantidade, ó. Só aqui que você tem que olhar, quantidade, ele sempre abrevia esses nomes aqui, valor, esse valor unitário aqui, nem adianta querer conferir por aqui, o valor é o que tá no aplicativo lá, ou que o vendedor te passa, porque aqui eles colocam alguns descontos, no final dá aquele valor, mas aqui eles colocam alguns descontos, depois tira um valorzinho aqui, ah, mas não adianta você querer conferir o valor aqui pela nota, o valor é aquele que foi passado pra você no aplicativo, ou o vendedor te passou, tá? Então, às vezes você já compra lá o fardo, você sabe, e eu mesmo pago aqui na original, é, uns 32, mas aqui, ó, aqui no valor da nota, ele tá 28, não adianta querer reclamar, aqui 24, tem o valor tributário, eles acrescentam esses valorzinhos aqui, no final, aqui, ó, nem aqui no final, é, não tem o valor dela, então eles vão acrescentando essas taxinhas, tira de um lugar, põe no outro, vai dar aquele valor que tá no aplicativo, aqui, é, deixa eu focar novamente, vamos ver, vai celular, não tem o dia inteiro, não, enquanto isso, pessoal, já deixa aquele like aí, enquanto tu não foca aqui, já se inscreve no canal, agradeça a todos os inscritos aí, tá? E tá difícil de focar mesmo, que é isso? Foca, gente! Foca! Nossa, e agora tá demorando, hein? Aí, pessoal, então aqui, ó, é, a original, dois, é, foi a quantidade, foi duas, então você pega aqui a notinha, confere lá, depois que ele descarrega, ele te entrega a notinha na sua mão pra você conferir, então, aqui vai estar a descrição do produto, a quantidade, sempre eles abrevia alguns nomes, tá? Dois, ó, a Skol 473, então é 473 ml, já não é a 350, dez pacote, aí você vai lá e confere, tá? Tipo assim, onde o, o, o entregador deixou, depois você vem, se possível, você fica com uma caneta pra você ir riscando, ó, Skol, lá tá 350, dez fardinhos, aí você confere, ah, tem nove, tem, entendeu? Nunca vai tá passando, mas às vezes, sempre, às vezes, tá faltando alguma coisa, tem que olhar, Brahma, Chop, aqui, ó, essa daqui mesmo, eles abreviam, ó, GFA, esse aqui é o quê? É garrafa de um litro, um litrão, então, é uma, é uma caixa, então, tem que, na caixa vem doze, aí você confere lá, se tem uma caixa, se desceu, às vezes, eles não descem, é, a suquita de uva, dois litros, caixa, com seis, é o fardinho com seis, né, engradado, tem na região que muda o nome, então, um, aí saiu do foco de novo, voltou, fica aí, que já que eu vou te mostrar o da Coca, e o da, do grupo Petrópolis, então, suquita de uva, um, Guaraná Antártica, um também, tá? Então, aí você conferiu, aí você vai assinar a notinha, aonde ele estiver pedindo pra assinar, e vai devolver, aí sim, beleza. Olhar também os fardinhos, sempre, às vezes, vem alguma lata furada, é, se for, principalmente, se for na parte da manhã, que os entregadores ainda estão saindo pra fazer as entregas, você pode pedir, não, troca esse fardo aqui de latão pra mim, tá furado, pode conferir, apertar o fardinho, olhar bem, que às vezes, vem, eles deixam a lata furada, se tiver furada, já pede pra eles, mesmo, fazendo o aplicativo deles, a troca, no próximo pedido, vem trocando. Enquanto a isso, não tem problema, ele sempre troca, mas dá aquele probleminha, às vezes, você precisa do fardinho, o fardinho tá, quando ele fura, às vezes, ele molha tudo por dentro, o outro fardo, fica aquele fedor de cerveja, então, o bom é pegar tudo limpinho, né, mas, às vezes, se não tiver outro jeito, principalmente, se for no final da tarde, se você não quiser, não tem como você devolver só um fardinho, você tem que devolver todo o pedido, né, então, dá uma conferida, se tá certinho, se você quiser devolver, você pode devolver também, vai de você, se você tiver estoque, e não precisar, você pode devolver, se tiver muita lata amassada, furada, estragada, né, esse aqui, eu dou, do grupo Petrópolis, a mesma coisa, pessoal, você vai vir aqui, focar o celular, já focou, aí você vai vir conferir aqui, ó, Itaipava, 473, aqui tá, vamos ver a quantidade aqui, onde tá a quantidade, aqui ó, quantidade, 473 de Itaipava, quatro fardos, né, refrigerante, it, aí pessoal, voltando, o celular tinha saído do foco, e chegou o cliente aqui, Guaraná, it, mesma coisa, Guaraná, it, é, o fardinho com seis, aqui, no, aqui eles não marcam, mas o fardinho e refrigerante sempre é com seis, é, foi duas unidades, dois fardinhos, na verdade, né, Itaipava foi só, a cerveja Petra também, dois fardinhos, que na verdade, as marcam a quantidade total, que, é, 24 unidades, dois fardinhos, né, e o da Coca, da Coca também, é sempre, eles abrevia muito, então por isso que confunde um pouco, o pessoal fica um pouco confuso, mas depois que você começa a receber pedido, você vai pegar o jeito, você pode perguntar para o entregador também, e você vai falar, mas quanto fardo que é? Aqui, ó, essa aqui, ó, Coca-Cola, é, retornável, na verdade, Coca-Cola original Pet, dois litros, é, aqui, Coca-Cola Pet, retornável, né, eles abrevia, dois litros, aí a caixa da retornável vem com nove, vem naquela caixa deles mesmo, se você não tiver caixa, eles só devolvem o casco para eles, essa aqui, eles deixam o valor aqui no final, ó, 46 reais, porém, tem uma diferencinha também, é o valor que vai estar lá no aplicativo, na nota sempre vai ter uma diferencinha, o valor que você deve considerar, o valor da, da, que está no aplicativo, pessoal, na notinha aqui, sempre vai estar uns valores, e-mail diferente, você vai ficar querendo entender isso daqui, e não adianta você querer ficar entendendo isso daqui, esse número aqui, ó, eles colocam um centavo aqui, acrescenta, tira de um lugar, coloca no outro, tributo, e alguma coisa assim, no final vai dar aquele valor, que você já viu no aplicativo, se você aceitou comprar no aplicativo, é aquele valor lá, tá, aqui ó, Coca-Cola original, dois litros, aí você vai vir na, na quantidade também, é, só espera focar, é, uma também, é, agora na, Sprite, uma, tudo aqui foi só um pedidinho pequeno mesmo, Sprite, um, foi só para repor mesmo, é, beleza pessoal, depois, aí você confere também, se tem algum, algum litro furado, a Coca, se não tem alguma, às vezes pode estar até com a tampinha aberta, né, então, você já pede para trocar na hora, beleza pessoal, então é isso aí, tamo junto, aprendeu como, é, conferir a nota, né, a nota fiscal, assinou, entregou para o entregador, tá tudo certo, beleza, não tem segredo, é nós, tamo junto, um abraço, deixa aquele like, se inscreve aí, para me ajudar, e, até o próximo vídeo. tchau, tchau, Obrigado.